Vem, vem, vem Mas a saúde mental já não mais entendece Parece que meu coração esquece As marcas que um falso amor deixou E quando vejo Ele já tá caindo de novo na mesma armadilha Desse jeito vai dar fim na minha vida Não suporto mais um amor de mentira Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem Oh, paixão, você é mais uma de Luciano de Cão Vamos todas, muito de novo O corpo pede Mas a saúde mental já não mais entendece Parece que meu coração esquece Parece que meu coração esquece As marcas que um falso amor deixou E quando vejo Ele já tá caindo de novo na mesma armadilha Desse jeito vai dar fim na minha vida Não suporto mais um amor de mentira Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem Pensar na pessoa insegura que sou eu Sempre se entregou de corpo e alma e só sofreu Agora eu quero alguém, só não quero ser repém Quero amor de verdade, o que me passa bem O que me passa bem